Pessoal, pessoal boa noite, aqui é o Marinho Neto, eu sou um parceiro da loja Magalu, né? Loja Marinho Neto, essa aqui é a loja, né? Disponível aqui. Vou deixar o link também disponível aí na descrição para que vocês tenham acesso à loja, tá? Hoje, pessoal, começou um novo programa aqui para iniciar o Black do parceiro Magalu. O que seria isso, pessoal? Produtos com até 80% de desconto com frete grátis e milhares de produtos. Se você tiver interesse, basta você clicar aqui, ó, você vai ser direcionado para todos os produtos que estão com selo Black parceiro Magalu, tá, pessoal? Então, todos esses produtos aqui, ó, eles estão com frete grátis, né? Que tiver só esse selo Black, tá bom, pessoal? Vamos supor, eu já separei um produto aqui, mas vamos supor que você clicou aqui. Você clica aqui. Esse link do produto aqui vai estar disponível aqui, tá, pessoal? Para você. Tá certo? Esse link aqui vai estar disponível para vocês. Não vou enfatizar preço, eu vou mostrar aqui o modelo do celular. Esse aqui, ele é um smartphone Samsung M52. Pessoal, o M52, ele está com um preço aí muito bom. E esse produto que está com oferta, o que que seria? Porque ele já está com 5G, tá? E como já tem 5G na maioria das capitais do Brasil, seria uma forma de você pagar um preço aí, um celular 5G, sem gastar, fazer um investimento muito alto, tá? Tem um pequeno vídeo aqui. Eu não vou mostrar o vídeo, eu peço para que você visite o site. Eu vou deixar o link também disponível aí para você, tá bom, pessoal? Eu vou mostrar aqui, eu estou com um vídeo aqui para mostrar para vocês, que eu gostaria de mostrar. É sobre o S20, tá? Vou mostrar aqui para você. Não vou enfatizar preço. Tem um pequeno vídeo também aqui que você pode assistir. E vou deixar o link também. Essa aqui é a minha loja, Mario do Neto, tá, pessoal? Aí eu vou deixar disponível aqui. Esse é o modelo. Eu não estou filmando esse lado aqui direito, pessoal. Porque tem um preço. Eu não quero mostrar preço. Eu peço para que vocês visitem o site. Eu vou mostrar aqui imagens. Vou mostrar as imagens do produto aqui para vocês. Tá certo? As imagens. Tem aqui uma ficha técnica também. Vai estar disponível na descrição do vídeo, tá? Tenha tudo o que precisa, mesmo com... Ao mesmo tempo com o smartphone Galaxy. Esse aqui é o S20. Esse aqui, com essa cor aqui, é possível você selecionar a cor? É, é possível. Pessoal, eu não quero mostrar preço. Mas deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar opções de cores aqui. Sem mostrar preço. É a oferta da loja Magalu, tá, pessoal? Se comprar aí na loja Magazine e Parceiro Magazine Amarino Neto, o Parceiro Magalu, você vai estar me ajudando, tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você quiser me ajudar, basta estar adquirindo lá, através do link. Eu vou deixar o link para compras disponíveis lá na descrição, tanto nos comentários, quanto na descrição do vídeo também. Tem vários smartphones aqui. Aqui disponíveis, eu vou mostrar para vocês, ó. Vários smartphones aqui. Disponível na Parceiro Magalu. Tem várias formas de pagamento. Cartão de crédito, boleto, Pix, tá, pessoal? Várias formas aí de pagamento, tá certo? Esse aqui, eu vou ver se eu troco aqui por o... Não sei se ele está em oferta. Esse rosa aqui, ele está em oferta. Ah, não. Todos eles, pessoal, estão em especial Black do Parceiro, tá, pessoal? Que é... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para a loja do Parceiro. Essa aqui, ó. Black do Parceiro Magalu. Tá vendo, pessoal? Olha aqui, ó. 80% off com frete grátis. Tá certo? Aí, só você consultar o seu CEP. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Basta você digitar o seu CEP aqui, pessoal. Que aí você vai calcular. Tá certo? Você vai calcular aqui, ó. Onde está aqui, calcular. Aí você vai saber quanto é que você vai gastar. Se a cidade que você mora tiver elegido para frete grátis, você vai ter o frete grátis, tá? Mas a maioria das cidades vai ter frete grátis. Segundo a campanha aqui, tá? Então, é uma campanha especial da Magazine. Para Black do Parceiro, né? Já está ajudando o parceiro a fazer vendas aí, pessoal. Se você puder estar me ajudando, eu vou ficar muito grátis se você puder comprar na minha loja de parceiro, tá bom? Na Magalu, tá certo? Então, tem vários produtos aqui. Tem ofertas do dia. Você pode clicar aqui em esporte e comprar net shoes. Você pode vir aqui em moda, mercado, livros, beleza. Tá certo? Porque aí você vai estar me ajudando aqui. Tem as vitrines. Tem todos os produtos aqui, ó. Tá certo? Você vai aqui em smartphone, fitness, fogões, smart TV, secador de cabelo, selecioneta doméstica, console para games. Qualquer produto que você comprar, mesmo que seja de mercado, você vai estar me ajudando aqui, tá? O link vai estar disponível. O link da minha loja é esse link aqui, ó. Magazine Neto, Amarilho Neto, tá, pessoal? Ele é um pouco extenso. Parceiro Magazine, Amarilho Neto é o nome da minha loja. Não se preocupe que esse link vai estar disponível para você clicar, tá bom? E vai estar disponível também ali na descrição do vídeo e também ali nos comentários. Então, fique tranquilo que vai estar facilitado para você, tá bom? Vamos voltar aqui ao review, né? Vamos supor que você também está interessado em comprar aqui um iPhone, né? Basta você clicar aqui. Vou mostrar aqui os modelos que estão disponíveis. Não vou enfatizar preço, tem cores também. Não, só está disponível o... O branco. O branco. O preto. O preto. Aqui eu vou mostrar mais o modelo. Tem aqui as fotos aqui. Tem umas fotos bem interessantes aqui, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é o cabo, né? O tipo C. Esse aqui é o iPhone 11, tá? iPhone 11, tá, pessoal? Tem vários modelos aqui. Você pode... Tem smartwatch, Apple Watch, tá, pessoal? Carregador USB tipo C, tá? Para carregar aí o seu smartphone, né? Seu iPhone, tá certo? Tem vários modelos de iPhone aqui. Vários preços. Peço para que você visite aí através do link. Não se preocupe que o link também vai estar disponível ali, pessoal. Para vocês. Tá certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí, né? Só para apresentar para vocês aí. Na verdade, a grande novidade, né? É essa aqui, ó. Que eu queria mostrar para vocês, tá bom? É a Black do parceiro Magalu. É a loja Amarilho Neto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a minha loja, tá, pessoal? Tem a classificação aqui, diamante. Eu já tenho muitos anos como parceiro. Se você quiser conhecer minha loja, eu vou deixar o link disponível para você visitar a loja. Tá certo? Sou eu mesmo, tá bom? Aqui tem minha foto e tal. Tem meu nome aqui, Amarilho Neto. E o link vai estar disponível para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Tem vários produtos aqui, como eu já expliquei, né? Basta você clicar aqui. Todos os produtos que estiverem com o selo Black do parceiro vai estar disponível aqui, tá, pessoal? Em ofertas aqui. Então, são essas ofertas. Hoje, são essas ofertas aqui, ó. Desses produtos, tá bom? Ou então, você pode pesquisar também aqui os produtos que estão com o selo Black. Tiver com esse selo aqui que está com oferta aí de 80% de desconto do produto, mais a opção de frete grátis, dependendo aí da sua região aí, do seu estado. Tá bom, pessoal? Tá certo? Eu queria passar esse recadinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando aí, pessoal, que o canal Amarilho Neto é o canal da família brasileira. Eu desejo a todos aí, pessoal, que tenham uma excelente semana próxima e abençoada, né? Fiquem todos com Deus. Também vou estar disponibilizando ali o Salmo 23 para quem quiser ler, tá? Fique à vontade para ler. para abertura aí de portas, né, pessoal? Para Deus abençoar a sua vida, tá bom? Se você quiser. Se não quiser também, não tem nenhum problema, tá bom, pessoal? Você fique à vontade aí para navegar o site, ver se tem algum produto aí que, de repente, você estava procurando, que você estava precisando, né? Que pode ser que atenda aí a sua necessidade, tá bom, pessoal? Então, esse foi o intuito do vídeo de hoje. Espero realmente que você mostre que tem produtos aí com ofertas e preços imperdíveis aí dentro da loja parceira aí Amarilo Neto, né, pessoal? Vocês não percam aí. Eu sou um parceiro aí da Magalu, tá? Então, não percam a oportunidade aí de comprar bons produtos aí com bom preço. Inclusive, dependendo aí da sua região, do seu estado, você vai ter frete grátis aí. Segundo a Magalu, tá, pessoal? É o Esquenta Black do parceiro Magalu, tá, pessoal? Eu tive... Nós fomos avisados, né, pela Magalu, que ia ter, a partir desta semana, né, pessoal? Se eu não me engano, acho que começou ontem, né, essa Black do parceiro. E eu quis passar para vocês, para que vocês tivessem essa informação e não perder essa oportunidade, né, pessoal? Então, pessoal, tem aqui, ó, frete válido para várias regiões com sítio. Antes de você ver, de comprar o produto, verifique aí se o CEP da sua região está disponível para essa oferta aí com frete grátis, tá bom, pessoal? Tá aqui, dizendo aqui, ó, frete válido para várias regiões com sítio, seu CEP para saber disponibilidade, tá bom, pessoal? O recadinho que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, vocês têm que consultar o CEP aí, tá? É necessário você colocar o CEP aí para chegar direitinho aí e verificar se está disponível aí para a sua região, tá bom, pessoal? É só esse recadinho que eu gostaria de avisar, além dessa Black especial, que é a Black do parceiro Magalu, para que vocês aproveitem, tá bom? Aproveite, pessoal. Pessoal, então foi esse o review de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando aí que o canal Marineto é o canal da família brasileira. Eu desejo a todos aqui que tenham excelente noite, um bom final de semana. Final de semana, não. A semana está só começando. Uma boa semana, a semana próxima abençoada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite.